21RJ, certo? Por aqui J. King, para dar um salve aqui dentro de instantes Estaria ali no Madureira Descobro Clube, certo? Daquele jeito, hoje vai ter uma festa sensacional, certo? No comando da nave tem Fernanda Abreu, DJ King, DJ Zegon, DJ Corello e DJ Nepal Firmeza no lance, então para você que não definiu seu rolê nessa noite especial, certo? No Rio de Janeiro, é só chegar ali no Madureira Descobro Clube, falou? Maiores informações, acessa lá, facebook.com.br ou facebook.com.br Madureira Descobro Clube, certo? Daquele jeito, sintonia 021, estou aqui, calor do caralho, certo? Daquele jeito, bombando, rio 40 graus, 50 graus, daquele jeito, falou? Então, vejo vocês daqui a pouco, certo? Para vocês que vão chegar na festa, que vai ser da pesada, até daqui a pouco Firmeza no lance, 021RJ, na sintonia, vida em real time, DJ King, salve! Ooooooooh! 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 Obrigado.